Agora mudando de assunto, nós vamos falar sobre, vocês lembram? Nós trouxemos aqui o caso daquele recém-nascido que foi encontrado abandonado no último sábado. Olha as imagens aí, ó. Ele estava dentro de um balde em Aparecida de Goiânia. Ele tinha acabado de nascer, até o cordão umbilical estava ali do lado com ele. Uma mulher que passava pelo local, lá na Avenida Independência, lá na CL, na Cidade Livre, encontrou o bebezinho. A delegada que cuida do caso disse que já esclareceu tudo, ou seja, ela já sabe o que aconteceu. Bora ver. A Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente de Aparecida de Goiânia, nos últimos dias, revisou diligências ininterruptas para instruir e para finalizar a investigação policial envolvendo o recém-nascido encontrado em um bairro de Aparecida de Goiânia. Hoje, a DTCA de Aparecida conhece a dinâmica dos fatos e conhece a qualificação de todos envolvidos. Ocorre que para preservar o interesse do recém-nascido e de todos envolvidos, nós colocaremos sigilo na investigação e encaminharemos o procedimento aos cuidados do Poder Judiciário. A doutora, enfim, a doutora não quis revelar o teor da coisa, o conteúdo do que aconteceu. Podem ser algumas situações, né? Se for a situação de abandono, de tentativa de esconder um bebê, né? Esconder uma gravidez e depois tentar esconder o bebê e para isso abandoná-lo, se livrar dele, aí é um crime muito grave. Mas tem a situação de que, né? Toda mulher, quando ela está ali grávida e depois que ela tem o bebê, ela entra em estado puerperal. E isso em algumas mulheres, né? A questão hormonal e tudo, acaba sendo mais evidente, acaba afetando mais, muitas vezes, até o juízo mental mesmo da pessoa. Então, pode ser que tenha acontecido algo nesse sentido também. E aí a doutora tem razão, né? Em até preservar a criança, a mãe, né? Tomara que essa história seja resolvida da melhor forma possível para o bem desse bebezinho aí, e que ele tenha uma vida abençoada.